Música Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Tchau